Olha o Remo chegando, o Landu, é pênalti! Penalidade máxima! Penalidade máxima na arrancada do Landu! Vai Isaías pra cobrança, expectativa da Nação Azulina, aqui no Mangueirão autoriza o árbitro. Vai Isaías pra bola, partiu Isaías, detonei! Revolta o gol! Vai Isaías pra cobrança, vai Isaías pra cobrança, e o gol! Gol! Vai Isaías pra cobrança, vai Isaías pra cobrança! É do Papão! A Luisa Isaías, deixou pra trás o Sam, foi derrubado na área, pênalti! Pênalti novamente! Elvescio Zequeto marca o pênalti, dá cartão amarelo pro João Paulo, hein? Márcio no centro da baliza, Isaías autorizado mais uma vez, correu, atirou, defendeu Márcio! Defendeu Márcio, mas agora Isaías também telegrafou o canto! Vai pra cobrança aqui o Alex Oliveira, pé canhoto, tá aí o levantamento, vai lá o Márcio, hein? Esquisito, agarrou, largou outra vez, segurou, largou e levou a falta, hein? Tete, hein? Tá aí o Tete, camisa 10, vai pra bola, levantamento na área, cabeçada do Silvio que apareceu de repente ali! Catatau, Catatau, ajeitou, cercado pelo Magrão, ainda o Catatau vai pra área, bom momento, bateu pra gol direto e a bola passou! A bola foi pra Oziel, Oziel marcado pelo Julinho, chega o Ricardo Oliveira, pra Oziel, preparou o cruzamento, jogou na área, cabeçada do Catatau, bola passou! Pela linha de fundo! Ainda o Landu, hein? Protege bem a bola, rolou pro Isaías, demorou o Isaías, tem ali a marcação do João Paulo, bateu pra gol, Isaías! Mas olha aí o perigo, hein? Oziel chegando, chegou o Catatau, levantamento na área, cabeçada do Aldrovane, na cabeçada de novo na área, falhou a zaga, vai saindo o Adriano pra fazer a defesa! Tete que não tava no melhor, torceu preparo físico, bola jogada na área, cabeçada, ouviu o toque ali, o pênalti! E o pênalti, o terceiro esta noite contra o País Sandu! O Márcio defendeu, o Alex, autorizado, correu, atirou! Gol! Alegria! Alegria! Alegria, torcida azulina! Alex Oliveira! Obrigado a você, torcedor, com o rádio ligado, estão ligados na maior emissora da Amazônia, olha o Alex Oliveira, tentou o toque, puxou, que a copa depois, se podesse uma palavra entrar no golaço! Gol! Atletas azulinas somos nós! Atletas azulinas somos nós! Atletas azulinas somos nós!